O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Samai, e a Prefeitura de Nova Trento no estado de Santa Catarina, tornam pública a retificação de um dos três concursos públicos que juntos visam a contratação de 183 profissionais de ensinos fundamental e médio, curso técnico e de nível superior. Estes concursos públicos terão validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação e poderão ser prorrogados por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal e do Samai.